A campanha Maré diz não coronavírus foi pensada pela rede da Maré no contexto do trabalho que já acontece no conjunto de 16 favelas da Maré, onde moram 140 mil pessoas. Então a primeira ação vai atender essas 6 mil famílias, a segunda ação é uma ação voltada para a população de rua. A terceira ação que tem a ver também com essa segunda, na verdade, ela está direcionada às mulheres de um projeto que nós temos aqui dentro da Casa das Mulheres da Maré, que é um projeto chamado Maré de Sabores. São mulheres que trabalham organizadas num buffet, prestam serviços e elas normalmente tinham de 14 a 15 eventos por mês, que foram todos suspensos, obviamente, nesse contexto. E aí agora elas ficaram sem renda e a ideia é que elas façam essas refeições e ganhem alguma ajuda de custo por esse trabalho para não ficar totalmente sem renda. E nós já estamos num processo de organização de uma quarta ação que está voltada para a prevenção da população de uma maneira geral do conjunto de favelas da Maré, que é com as costureiras. A ideia é de produzir máscaras que serão doadas para a população. Então a gente está num processo de mapear as costureiras e a ideia é que elas possam produzir, ter uma meta de produção de máscaras diárias e com isso elas também vão receber uma renda por esse trabalho.